Antes de ir a Chopinzinho, Paulo Roberto Pereira esteve na Rede Selinalta. Explicou que já esteve aqui como ministro provincial dos franciscanos da província imaculada Conceição do Brasil. No ano passado eu já tive a ocasião de vir aqui conhecer os frades, o trabalho dos frades, conversar inclusive com o senhor bispo para perceber de que maneira nós franciscanos podemos ajudar a igreja na região. E dessa vez então eu vim para ajudar na Semana Santa, em Chopinzinho. É uma das nossas paróquias que tem uma extensão territorial muito grande, é uma das maiores. Então vim ajudar os freios aqui. E para mim é uma graça poder participar e conhecer um pouco mais de perto onde os nossos irmãos e os nossos frades atuam. O ministro provincial entende que o nome Francisco, escolhido pelo Papa Bergoglio, ajudou a dar ainda mais visibilidade ao legado de São Francisco de Assis. Na experiência de Francisco de Assis, há 800 anos, ele recebeu de Deus essa missão. Francisco vai e restaura a minha igreja que como vês está em ruínas. Então evidentemente que esse convite de São Francisco, o Papa revive 800 anos depois. Então revitalizar a igreja católica no mundo, no diálogo, no acolhimento, na percepção dos problemas que afligem o povo. A falta de comida, a fome batendo as portas, o descuido com a natureza, a necessidade de promoção da paz. Então esse legado de São Francisco de Assis, assumido pelo Francisco de Roma, para nós franciscanos do mundo inteiro, dá um novo alento. Sobre o momento litúrgico, a Semana Santa, Frei Paulo fala que é importante celebrar a vida sobre a morte. Nós somos dominicais, nós somos pascais. Isso significa dizer que nós que cremos em Jesus Cristo, somos sinais da alegria, da boa notícia da ressurreição. Então nesse mundo, nesse contexto que nós estamos vivendo, de tanta dissensão, de tanto ódio, de tanta mentira, que nós cristãos reassumamos esta nossa tarefa. Somos anunciadores da alegria, da vitória, da vida sobre a morte. Como pensador, pois todo sacerdote tem formação em filosofia, Frei Paulo respondeu ao questionamento sobre um dos grandes desafios do nosso tempo, fake news. Acredito que mais do que mentir, a fake news nos leva a ferir. E isso tem causado um dano muito grande. É preciso que a gente freie essa escalada, é preciso parar com isso. Então que a nossa fala seja uma fala de harmonização, de geração de amizade, de respeito, de boa vontade um com o outro. De ajudam, e essa também é uma mensagem da Páscoa. Jesus quando ressurge do sepulcro, ele faz novas todas as coisas. Que os nossos relacionamentos sejam novos.